Temos aqui uma atleta que está entre as quatro melhores do Brasil no vôlei de praia. É a Ana Carolina dos Santos, mais conhecida como Aninha. Ela terminou a etapa de Brasília do Campeonato de Brasileiro entre as quatro melhores do Brasil. E de folga, gente, ela está aqui em Três Lagos, ela conversou com o repórter Israel Espíndola, que tem as informações pra gente. Vale ressaltar que nós aproveitamos aí uma tarde de descanso da atleta pra falar deste resultado tão expressivo para Três Lagos. Descanso entre aspas, né? Isso porque a atleta já está de olho na próxima etapa que acontece em Cuiabá. Ana Carolina, quarto lugar do Top 16, as 16 melhores duplas do Brasil. É um resultado pra se comemorar. Ah, muito, viu? Estar ali entre as quatro melhores do país não é fácil, a gente sabe, né? Mesmo a gente trabalhando diariamente pra isso, não cai a ficha de estar ali entre as quatro, né? Só cai mesmo quando você está passando, quando você vai indo, vai remando, vai remando. Aí você vê, você já está lá na semi, está nas quartas, jogando contra duplas olímpicas, duplas que você, tipo, te inspira, sabe? Eu estou muito feliz, muito mesmo irrealizada por esse resultado. Bom, vamos falar também dessa questão da Olimpíadas de Paris, porque essas etapas também ainda servem pra corrida olímpica. Duas duplas brasileiras vão pra Paris e você disputou contra elas. Queria que você falasse aí essas duplas. É, sim, a Duda e a Ana Patrícia, né? A Carol Sober e a Bárbara. Eu não tive oportunidade de jogar contra a Carol Sober e a Bárbara, só contra a Duda e a Ana Patrícia, mas com certeza são duplas que me inspiram, principalmente a Duda, né? A Duda, sim, é uma pessoa fenomenal, não só dentro de quadra, mas fora a humildade dela. E eu fico muito feliz e a gente está bem representado lá em Paris, né? Agora, esse resultado, ainda falando de duplas olímpicas, foi em cima, vocês jogaram contra a Agatha e aí veio esse resultado. Como que foi essa partida? Ah, com certeza foi demais, né? Jogar contra a Agatha, que também é uma medalhista olímpica. Com certeza foi demais poder contar com a experiência dela dentro de quadra. Mesmo a gente perdendo, mas eu saí muito feliz e realizada de estar podendo competir com essas pessoas de, vamos dizer assim, alto nível, né? Porque ser uma medalhista olímpica hoje em dia é muito difícil, né? Pois é, e você está entre as quatro melhores duplas do Brasil. Para Cuiabá, como é que a dupla chega, você e a Vicky? Ah, a gente está se preparando bastante, né? Faz uma semana, mais ou menos, que a gente chegou de Brasília. E é treinar agora, treinar, treinar. A gente viu que não tem um bicho de sete cabeças do outro lado, né? Que dá sim para chegar numa final, dá sim para chegar numa semi. E é se preparar melhor e ir atrás dessa medalha aí. Num sonho bem distante da menina Ana Carolina, de Três Lagos, um dia chegou de pensar que estaria dentro de uma quadra jogando contra atletas medalhistas olímpicas e já visando o Mundial? Não, eu estava até falando para a minha técnica, Ana Rita, né? Que eu nunca imaginei que eu ficaria entre as quatro melhores, assim, do país. Até mesmo pela estatística, né? Por ser baixa, por sair, tipo, no interior. Mas, igual eu te falei, a gente foi remando, remando e viu que dava, né? E, com certeza, a ficha não caiu ainda. A ficha não cai, que a gente é a quarta melhor do país. E estar jogando contra pessoas que vão para as Olimpíadas, duplas de Mundiais, que jogam Mundiais, campeãs Mundiais. Jogar contra a melhor do mundo, que é a Duda. Então, assim, é muito gratificante para mim. Você falou para mim que você participou de cinco etapas no Top 16, que reúne aí o que há de melhor no esporte. Para 2025, a gente já pode planejar um Mundial com a Aninha participando, competindo? É um sonho, né? Com certeza, é um sonho participar do Mundial. Participar de uma corrida olímpica. Todo atleta, eu acho que pensa em participar de umas Olimpíadas, né? Então, com certeza, a gente vai tentar, sim, jogar o Mundial aí. Para ver... É, tipo assim, a gente está entre as quatro melhores do país. Eu acho que dá, sim, para a gente tentar um Mundial, né? Tá certo, Aninha. Obrigado aí, boa sorte para você. Vale lembrar que a Aninha é a quarta melhor do Brasil. E a próxima etapa do vôlei de praia, do circuito vôlei de praia, acontece em junho, na capital do Mato Grosso. Volto aos estúdios. Obrigado. Obrigado.